O guarda-redes Eduardo garantiu que a seleção portuguesa de futebol está preparada para alterar o recente historial contra a Alemanha na estreia no Mundial 2014, alertando que Portugal também é uma equipa de nível. Posso garantir que, como disse, todos os jogos são diferentes, todos têm a sua história e nós vamos querer mudar esse historial e estamos preparados para o fazer. Em relação ao que posso dizer é que Portugal, de certeza, é uma equipa temível também neste momento pela qualidade dos seus jogadores e é isso que nós estamos preocupados, não é preocupados, porque a qualidade que nós temos também preocupa os adversários e importa é que aquilo que nós estamos concentrados, aquilo que nós podemos fazer e de certeza que vai ser muito. O grupo está saudável, está com vontade de começar este campeonato e está com uma determinação e uma vontade em dar o melhor possível ao limite. Como disse, o Cristiano está com todos nós, com uma vontade imensa de ganhar e de dar o melhor possível, porque é isso que é que estamos. Como disse, respira-se muita saúde e muita alegria e isso pode-se ver nos treinos, pode-se ver no hotel, pode-se ver na relação que os jogadores têm uns com os outros e isso de certeza que vai ser uma mais-valia neste campeonato também. Na segunda-feira, Portugal joga com a Alemanha na primeira jornada do Grupo Gui, às 13 horas locais, 17 horas em Lisboa, em jogo que será dirigido pelo sérvio Milorad Masic, defrontando depois os Estados Unidos a 22 de junho em Manaus e o Ghena a 26 em Brasília.